a beleza beleza rapaziada que acompanha trabalha atendendo pedidos música segunda vez aí tá simplificando para vocês vai começar com ré com sexta aqui só esses dois dedos né depois que o fá diminuta me menor com 7 e lá com sétima beleza não é fácil por querer eliminar o que é ser para outra vez eu vejo a minha canta esqueci a letra se quiser pode até me censurar por querer eliminar o que é ser aí vem a segunda parte a parte do refrão né por ter medo de tentar de novo lá menor e ré com sétimo que é a subida de ré maior né é que o amor aí pode ser um sol com sétimo maior ou sol maior né é que o amor tem que vir devagar pode ser um sol menor com sexta né fá sustenido menor com sétima fá diminuta mi menor com sétima sequência quadrada de novo lá com sétima vai repetir lá menor ré com sétima sol com sétima maior pode ser o sol sustenido meia diminuta também tanto faz né sol menor com sexta ou pode ser o sol menor para simplificar também fá sim menor com sétima fá diminuta mi menor com sétima lá com sétima então por ter medo de tentar de novo é que o amor tem que vir devagar porque eu estou um pouco machucado a última moça me fez super bocado e é mais carejado que corpo fechado tanto mais dor no meu coração que bate mais forte mais que os pés no chão eu não sei o que é só sei que tu és muito mais que mulher o tempo tu és você na segunda vez você na segunda vez beleza beleza deu para entender espero que tenha gostado do vídeo errei a letra lá mas é isso aí beleza valeu valeu tamo junto Tchau, tchau.